E aí, galera! Beleza? Fê, Batista aqui e bom, galera! Estamos aqui com mais um vídeo de terror de LittleBigPlanet onde nós vamos jogar a história da creepypasta Sonic.exe ou Sonic.exe Sonic Executável Mas, bom, eu já explico um pouquinho da história e, ó... Eu não entendo por que que todo mundo da escola fala para eu não jogar isso, ok? Ah, mas, bom, agora eu estou cheio Mãe, você pode me trazer um copo d'água? Hum, eu acho que minha mãe esqueceu de avisar que ela estava de saída Será que ela saiu, Feberi? Será? Bom, eu imagino que, então, eu mesmo vou ter que pegar água Então, vamos lá Isso aqui, pelo jeito, é intro, ó Tá parecendo o Wolf Team É tipo os criadores do jogo Mãe É, eu acho que minha mãe saiu mesmo, hein? Ok Bom, já que ela não tá aqui Eu já vou também aproveitar e roubar um pouco de comida É claro É isso que a gente faz Bom, vamos ver o que que eu tenho por aqui Ok, ele abriu a geladeira É Queijo estragado Credo Queijo estragado é a pior coisa de todos Eu até odeio o Gorgonzola, galera Que é meio estragado, né? Ok, ele tá ali, ó Hum Eu vou pegar esse Alguém passou ali Alguém, algum Sonic passou ali Ok, a música voltou Porque tá tudo normal de volta E eu continuo ali, ó Hum Eu vou pegar Esse hambúrguer, não Eu vou pegar esse queijo Hum Ok Agora eu tenho certeza De que eu vi alguma coisa Ok, a música mudou Acabou a música feliz? Acabou a música feliz Agora é a música tensa Tá, ele foi pra aquele lado, né? Alguma coisa por aqui Sonic Pra vocês que não conhecem Galera A creepypasta do Sonic.exe É que Eu não sei direito a história Mas basicamente É um jogo assombrado do Sonic Que quem joga esse jogo É assombrado pelo Sonic Olha só que bom E é um Sonic todo bizarro Todo É um Sonic que vai sim te matar E bom Eu tô aqui procurando ele Porque ele tá na minha casa, né? Ah Isso é perfeito Ok Então o Sonic desligou a luz Se já era Se já estava ruim Eu ainda sou Eu ainda tenho medo do escuro Perfeito, perfeito Eu preciso pegar o meu celular E ligar pra mamãe Ok Vamos ligar pra mamãe Então a gente vai ter que subir Lá pro nosso quarto Onde eu tenho certeza De que o Sonic vai tá Ai Ele tava aqui na realidade Meu Deus Corre 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 Ele tava na minha geladeira Ok Ai Ele apareceu de novo ali Ai Corre 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 Eu pensei que ele ia sair do meu quarto Não da minha geladeira Tá Vamos mostrar uma outra música Ai Tá O duto de ar caiu Sonic O que você tá fazendo no duto, Sonic? Ok Eu estou dormindo Essa é a única explicação Acorda Acorda Eu acho que a gente não vai acordar muito bem não, hein É Bom É Eu acho que é isso Tá Eu entro no duto Pera Mas o que eu vou fazer dentro do duto? Tá Opa Tá Eu caí Ok Eu tô embaixo Eu não sei aonde que a gente tá, galera Eu só tô andando pelo duto Opa Essa é a porta Tá O que eu faço? O que eu faço aqui? Eu preciso chutar essa ventilação Ó Ó Chutei Bom Agora eu estou livre Será mesmo, galera? Bom O que eu faço aqui? Tá Nada pra esquerda Vamos pra direita Vamos pra direita Alô Sonic Tá Eu tô na cozinha de volta Beleza Eu preciso fazer alguma coisa por aqui O que que é isso aqui? Eu preciso mudar alguma coisa aqui? Não Algo pra cá Ok Sonic Eu preciso Ai Tá O quadro caiu Eu tomei um susto Tá Eu vou subir Eu vou subir Não sai do armário de novo, Sonic Beleza Ok Entra aqui Beleza Eu tô de volta no meu quarto Era pra fazer isso? Pra onde que era pra eu ir? Agora eu não sei, galera E o Sema deu uma meada ali atrás Tá Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Eu voltei aqui pro duto, galera Calma 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 Então eu acho que é alguma coisa pra cá Certo? Calma Como que eu saio? Isso aqui Será que é algo aqui pra esquerda? Opa Coman Vai Abra essa porta Eu nem sabia que tinha uma porta ali Mas tem Bom Eu preciso chamar a segurança Tá O que que é segurança? Pera É isso Então Pera Era pra eu ter ido lá Mas eu não sabia Calma Volta Ok Chega aqui Vamos ativar o alarme Vamos ativar o alarme Ok Tá Que casa é essa que tem esse alarme Bizarro, galera? Tá Sistema se desligando E eu escutei um barulho E eu escutei um barulhinho pra lá Tá Calma Tem como eu sair agora? Tá Mas essa porta aqui ainda não abre Isso aqui não é uma porta É só uma parede Bom Vamos pro outro lado então, galera Ok E a casa toda E a casa toda tá muito bizarra, galera Será que essa é a minha casa mesmo? Tá Ah Eu acho que agora é pra gente subir Eu acho que o Sonic Deu uma risada aí, minha gente Tá Sobe Sobe Meu Deus O Link tá piscando a tela agora Por causa da luz Eu não consigo ver nada Tá O pôster mudou E o meu PC Tá piscando Bom Você tinha desligado a luz Agora se ligou o alarme Bom É isso Eu estou farto desse pesadelo Meu personagem tá bravo Me deixe em paz Você tá falando isso pro Sonic? E eu tô bravo Eu me deixe em paz Tá Ok E Continua Não, 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 não A gente vai continuar É agora, galera Eu vou começar o segundo mapa Caraca, eu dei até uma engasgada Mas eu vou começar o segundo mapa agora Porque eu quero ver o que vai acontecer Com a nossa história, galera Eu quero ver se a gente vai sobreviver ou não Eu quero derrotar o Sonic Bora Onde é que eu estou? Que lugar é esse? Ok Bom, galera Estamos aqui com a segunda parte de Sonic.exe Onde quer que eu esteja É em algum local que eu não quero estar Ah Não me diga, meu caro Você descobriu agora Não Bom, tem coisa aqui A gente sobe Opa 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 Subimos Tem checkpoint Eu não sei pra que lado que eu vou Tá aqui Tem um negócio de chave Ok Beleza Aqui pra esquerda Tá, tô falando pra pular em cima Ok Deve ter alguma chave em algum local aqui Beleza Tá, objetivo Encontre o momento de escapar Encontre a chave Não, calma Deixa na dificuldade 1 Ok Pera, eu preciso pular de caixa em caixa? Por que que fala pra eu pular em cima? Não é bizarro, galera? Mas tá Tá, tem algo aqui Ahn Está trancado Beleza A gente não pode escapar dessa Opa Eu vi Pra Aonde que ele tá? Ah, bom Vou ter que checar do outro lado Ok Eu só não sei aonde é que o Sonic tá Porque eu vi ele passando Tá, novo objetivo Tá Encontre o É Ache uma maneira de escapar Encontre O que aquilo faz O que o que que faz? Esse jogo tá meio confuso, viu, galera? Mas tudo bem Tudo bem Vamos subir aqui Alguma coisa Alô Bom dia Opa Tá Tá, a minha sorte está mudando Por que? Eu não consigo ver nada Finalmente alguma coisa útil O que é uma chave ali? Ah, é uma lanterna Ah, agora achei bom, hein Achei bom, achei bom Tá Vamos pra cá Tem outro quarto Trancado Tá, vamos subir então Sobe Sobe E Trancado também Hum Tem alguma coisa aqui nesse quarto? Alguma coisa Aqui Tá Tá Eu liguei a TV Beleza Sonic Não apareça Sonic Se o Sonic aparecer Me dá um susto Eu vou ficar bravo, hein Se o Sonic aparecer Me dá um susto Eu vou ficar meio bravo, hein E Ele saiu da TV? Tudo bem É, não deu muito susto Foi bom Foi bom Curti Opa É, a gente tá com medo A gente tá com medo É o coração É o coração É o coração batendo, galera Que que é esse cara? Esse cara não é o Sonic não, minha gente Que que é esse cara? Alguém me explica quem é esse homem? Ó Tá Ele tem até uma risada diferente Tá Eu vou seguir ele, galera O que? Mas Ele acabou de correr pra cá É, meu querido Como isso é possível? É chamado Fantasma É Coisas que você não acha uma explicação Tá, tem algo aqui dentro Tá Eu só toquei no negócio A gente pegou a chave Então vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Rápido, rápido, rápido Desce, desce, desce Por favor, Sonic Não me ataca Pera, não é pra esse lado É pro outro Alô Ok Cozinha Essa cozinha parece a minha Ou é impressão minha? Tá Geladeira Eu acho que ele tá com fome, viu, gente? Porque ele sempre quer ir pra geladeira Olha aí, ó O que que tem nessa geladeira? Não Eu perdi Será que ele queria comer alguma coisa? Opa Banheiro Corre, corre, corre Ai, ai Saiu Eu tô salvo Eu vou abrir a geladeira, tá? Não dá pra abrir Eu vou entrar aqui de novo Vou entrar aqui de novo Sonic Sonic Você não vai sair da banheira de novo, não, né? Será que tem algo aqui dentro? Oh Tem como escapar? Ah Talvez eu poderia tentar o basement Deve ter alguma coisa lá embaixo Bom Quebra essa janela, meu filho Quebra essa janela Pega qualquer coisa Quebra a janela Ele vaza Tá Hum Lá embaixo Ok Hum Tá A gente vai voltar lá pra pegar aquela chave Não faz muito sentido, né? Mas tudo bem Caixa Tá Agora dá pra gente mover? Antes não dava Filha da mãe Tá E aqui Beleza Calma, o que que é isso? Ah tá Peguei a chave Ok É isso galera É isso A gente vai embora agora Pula aqui Pula aqui Ai 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 Eu só corri Eu só corri Eu só corri Beleza Não Mas gente Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo Se você quer ver mais vídeos de LittleBigPlanet Seja de histórias de terror De creepypasta De desafios Bote aqui nos comentários O que você quer ver E é isso gente Até o próximo vídeo Bate aqui Falou E tchau Pua